Brava, algumas estradas nacionais estão em péssimas condições e representam perigo constante à integridade física dos moradores. A população está preocupada e pede a intervenção do Instituto de Estradas de Cabo Verde para resolver de forma definitiva o problema. Se a partir da cidade de Nova Síndrica, a freguesia de Nossa Senhora do Monte ou ao Porto da Furla, as estradas nacionais se apresentam em bom estado de conservação, o mesmo já não acontece com as de acesso a outras localidades da Ilha Brava. É o caso da estrada para a localidade da Fajandago, a partir da zona de Figueira Grande, que se apresenta esburacada sem muros de proteção em quase toda a sua extensão, agravada pela derrocada de janeiro e chuvas de setembro passados, que criaram ainda maiores dificuldades na segurança e circulação dos moradores, que se sentem agastados perante a inoperância das autoridades competentes. Entretanto, os trabalhos de reconstrução da estrada decorrem num ritmo bastante lento, ora provocados pelas avarias constantes dos equipamentos ou falta de materiais. Rote-se tudo, se está lá. Não quer queira hora ele pode, torna basa abaixo, torna rombo o caminho. Nós não ficamos a fundo, nunca temos um bando a mais de bairro, não temos o nosso filho de frequentar a escola, não temos o nosso alguém grande. Mesmo nós, não, se ele fica, nunca temos um recurso de bairro nosso, nós que não temos socorrer para o bairro vir. Ele sem caminho, nunca temos um de bairro. O que fazia do estrada, o que fazia do nada, se torna chapa que ela é a mesma situação, ou sei lá pior, nunca sabe. A mim, simplesmente, frequentar o trabalho com minha escola, é um perigo. É um perigo, é um perigo, é um perigo, é um perigo que ela é um perigo, é um perigo que ela tem um perigo. Tem um perigo que ela é livre, porque sai fora, porque sai fora de uma hora, porque sai fora de uma hora, porque sai fora de uma hora, é perigoso com a outra viatura. E não tem minha escola, não fica tudo preocupado com minha escola. Porque a chuva caiu, é uma situação difícil, mas é por muitos lugares, estrada e buracos mais grandes, que gostam de ser um perigo demais. mas para mim e para outros que estão de andar, é perigo, perigo. Outra localidade também afetada pelas mesmas dificuldades é Cachaça, situado no extremo da ilha. A população vive da criação de animais e deseja também movimentar-se numa estrada nacional com outras características. Não tenho um carro aluguel, não tenho de fazer de volta por dia, com aquelas condições de estrada que se tem, não tenho mais de prejuízo. Tenho mais 12 condutores também que trabalham direto com alunos, põem alunos tudo aí, então se faz, se eu volto por dia, eles estão no estudo, não tenho prejuízo. Então, com aquelas condições de aquelas estrada, a gente reclama e tem que não fazer, não vá à Câmara, às vezes faz algum pedido para consertar. Câmara está falando, mas eu estou com o Instituto de Estrada. O Instituto de Estrada também é a hora que eles estavam. Eles fazem alguma antiferação, mas esta foi uma prioridade de você para o caminho de Jandago ou outros zonas. Então, nunca esquece de resolver o nosso problema. Por estas razões, a população aguarda que o Instituto de Estradas de Cabo Verde intervenha com maior eficácia por forma a resolver de vez a problemática das vias nacionais em precárias condições na Ilha Brava.